Quanto eu esperei Ansioso queria te ver E te falar o que há em mim Já não podia me conter Decide, Senhor Hoje quero rasgar meu viver E te mostrar meu coração Tudo que tenho e sou E por mais que me falem Não vou desistir Eu sei que nada sou Por isso estou aqui Mas eu sei que o amor Que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou gota derramada no mar Tanto tempo também o Senhor me esperou Nas tardes me encontrou Saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada Ao longe voltar Um salto se alegrou E foi correndo me encontrar E não me perguntou Nem por onde eu andei Dos bens que eu gastei Mas nada me restou Mas olhando em meus olhos Somente me amou E ao me beijar Me acolheu Num abraço de Pai Num abraço de Pai O Senhor me esperou As tardes encontrou As tardes encontrou Saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada Ao longe voltar Um salto se alegrou E foi correndo me encontrar E não me perguntou Nem por onde eu andei Os bens que eu gastei Mas nada me restou Mas olhando em meus olhos Somente me amou E ao me beijar Me acolheu Um salto de Pai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh